Fala galera, aqui é o Bozai, começando mais um vídeo no canal. E o jogo de hoje, A Guy of the Storm. Chovendo novamente, cara. Claro, parece interessante, né? Português. Portuguezinho. Cheio de janela, qualidade, John, brasileiro, V5. Olha, tem bastante conta do FPS, eu vou deixar também. Cara, esse daqui tá me lembrando muito, velho. Tem áudio aqui? Áudio. Meu Deus do céu, tem muita coisa. É jogar. Aquele jogo lá, Warcraft. O mundo foi devastado pela tempestade. Não segura isso, seu terrível, devastador, a sola, tudo em seu caminho. Vamos colocar o seguro e a cidade escaldante. Onde reina misteriosa, a Rainha Chamuscada. Oh. Você é um dos seus viceróis. Um pioneiro enviado para as novas terras. Comissão de criar novas colônias e obter recursos valiosos. O seu objetivo é ajudar a reconstruir a cidade escaldante e segurar o futuro dos subjetos de Queen. Você pode mover as construções. Ficando um botão. Nossa. É a pegada do Warcraft 3, cara. Meu Deus do céu. MT1. Comissão da Rainha, comissão da Rainha, cumprir seus deveres e aumentar a reputação da Vila. Desbroquear a nova construção e esse vitamínio. Agora escolha um projeto. Clique no ícone da coroa. Agora. A despedição começa apenas com alguns projetos essenciais. Você receberá mais assim que ganhar pontos de reputação. Agora escolha o equipamento de leadores. Aperte o espaço para continuar. Pausa e continua. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Oh my God. Construi o equipamento. Isso aqui está aquecendo tudo. Está perdendo e perdendo. Caralho, velho. Para de chover. Aqui, isso aqui? Nada. Acampamento. Oh my God. Está para girar? Construou um, né? Que da hora. Contrei se os leadores cortarem madeira, né? O cara está construindo? O que mais temos aqui? Acampamentos. Produção de comida. Olha lá, olha lá, olha lá. Os homens tatuam, velho. Oh yeah. Ah. Ele tem a pegada dos RTS antigos, né, velho. Tá. Alerta. Espera aí, porra. Você tem que entregar essas coisas aqui, ó. Para ganhar mais reputação. Tá. Ó, você pode fazer o quê? Como é que? Aham. Colocar um deles, ó. Aham. Aham. Esses três caras aqui. Beleza. Ele vai ser leador. Uau. Legal, velho. Cadê? Cadê? Lá, lá, lá. Olha que da hora, velho. Os efeitos deles cortando madeira. Olha lá, lá, lá. Ó. Boca. Marque árvores para colheita. Aqui. Marque árvores para colheita. Útil para cortar, abrir caminho na clareira. Aham. Aqui. Aqui vai catar as madeiras. Ó. Colheita. Tá. Tá. É, aqui que ele vai cortar, né? Que legalzinho, ó. Isso, isso, isso. Tá. São dois acampamentos de linhador, meu. Tá. Ah, interessante, velho. Ó, lá. Cadê? Esse estatuzinho aqui, ó. Esse cara aqui que faz, velho. Esse aqui são construtores, né? Precisa ter trabalhador, vai. Vai trabalhar, fita puta. Ah. Peraí. Peraí. Como é que eu tiro você daqui? Dá pra tirar como? Ah, com o direito. Deixar dois aqui. Dois aqui, tá. Ó, dois pontos para ser concluídos, ó. Temos dois bagulhos. Com o peça. Ah. Castores. São castores, então... Ele é pra madeira. Tá. Então, eles são castor. Cadê? Porra. Dois aqui. Dois aqui. Vou colocar três castores também, mas vou deixar só dois. Tá. Linhadores, castores. São... São cinco, no caso, né? E... Estão caindo. Tem duas clareiras, né? No caso, né? Temos aqui e aqui. Tem que abrir essas clareiras, mano. Pã, 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 pã. Ó, tô. Bonitinho eles catando, velho. Excesso de árvores marcadas. Escolha um projeto. Você... Nossa, velho. Você pode escolher novos projetos de recompensa para obter pães. Ele clica no número piscando. Ah. Só foi o momento. Agora você pode escolher um dos projetos disponíveis que a rainha te oferece. Abrico. Pode incomodar qualquer aldeão. Mas não satisfará a necessidade de moradia. Tá, então vem aqui. Abrigo. São quantos abrigos? Cara, eu vou fazer dois. Aí, caralho. Como é que tira isso aqui? Oh my God. Vamos ver para cá. Pronto. Vamos ver. É um do lado do outro. Que da hora, mano. Isso aqui é o quê? É uma zen, né? Olha que interessante, velho. Agora temos duas casinhas. Olha só. Os castores, eles constroem. Aqui é o nível deles. O humano. Lá, 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 lá. Abrigo. Três moradores. Três, seis. Caralho. Olha aí. Caralho, tem que colocar mais, velho. Deixa eu ver. Eu nem sei quantos temos aqui no total, cara. Três. Não. Seis. Nove. Doze. Doze. Três, seis, nove, doze. Tá. Três. Três. Três, seis, nove. Mais outro, cara. Já que assim. Quando vier outro aqui. É. Quando vier mais gente. Pronto. Pronto. Maravilhando, tá. Olha, temos um bagulho aqui. Ah, vai colocar quem? Esses dois. Escolha a recompensa. Ficar com os materiais, cogumelos ou enviar pra citadela. Ah, esse aqui dá o quê? Ah, esse aqui é a reputação com a rainha. Tá. Acredimento. Usado em exploração. Puta, eu não tenho. Ele vai abrir? Porra. Abrindo, ó. Ele vai abrir isso aqui? Olha lá, ó. Porra, né? Os materiais. Cata madeira, cata madeira, cata madeira, my friends. Uma clareira já foi. Eu tenho que liberar essa daqui. Caso, né? Tá, então essa daqui, né, mano? Ó, vai liberar essa daqui, ó. Tá. Deslinhadores já tenho. Parece Warcraft mesmo. Tem o quê? Pira. Beleza. E nunca para de chover. Paralho, velho. Pensando. Deixa eu dar uma avançada aqui, ó. 2x, 3x. Nossa. É rápido, hein? É rápido uma porra. Demora pra caralho pegar madeira. Pico, 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 pico. O que é isso aqui? Fustível. Ah. Escuro e dominante. Até precisa ver o sufocone de todas as criaturas. Caralho. Tem tempestade, né, velho? Tá. Exploração. Fica abrir essa lareira aqui, ó. Lareira. Essa clareira aqui, porra. Abri a clareira aqui. Vai liberar mais outro. Pra você ver o que tem aqui, né? Ó. Vai clareira. Vai, vai, vai. Ali, vai, porra. Eu vou tirar daqui, ó. Abri, abri, abri. Lá, lá, lá. O que é isso aqui? E sem chegados. Acampamento de ruínas. Caralho, ué. Isso aqui? E sem chegados. Ah. Essas pessoas foram enviadas pela coroa. Qual é o que você quer que eu fique? Desgravador. Outro seguirá para a próxima colônia. Ah. Posso pegar... Esses dois aqui. O mano e o castor. Ou esse daqui. Esse aqui me dá o quê? Países. Argila. Um ovo. Vou pegar isso aqui. Pegou tudo certinho. Tá. Desbloqueou o quê? Só agora você pode escolher um dos produtos disponíveis que a rainha oferece. Acampamento de coletores, cara. Caralho. Venhadores e coletores. Eu tenho que fazer quanto? Um. Cara, eu vou fazer assim, ó. Vocês vão ficar pra cá. Tá. Vamos ficar pra cá porque vocês estão no raio de coletor, né? É... Tá. Tá. Vamos ver como é que eles constroem isso aqui. Caralho. Vai ter madeira pra porra. Como é essa? Vai. Atlas. Você pode começar. Ixi. É isso? Marzão aqui, ó. Isso aqui vai ser o quê? Coletor. Quem que vai ser coletor? Humano, né, mano? Dois humanos aqui, ó. Isso aqui é o quê? Ah, é boristas, ó. Você pode reconstruir. Ou você pode pegar isso aqui, mano. Ibra-gelo. Você pode reconstruir, véi. Vou pegar um... Vou pegar um... Dois... 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 Por que é essa? Por que é essa? Não sai caindo, ó lá, 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 lá. Caralho, véi. Calma, people. Calma, people. Não há nenhum fonte... Perto de coletores. Fonte para continuar. Oh, meu Deus. E o quê? Ok, véi. Ah, ela corta isso aqui. Ah, entendi. E esse daqui cata isso aqui, entendeu? Ah, tá. Então vamos... Abrir essa clareira daqui. Please, né? Tá, vamos. Please. Quero abrir essa clareira pra ver o que tem aqui. Pô, interessante o jogo, hein, véi. E o quê? Hostilidade da floresta. Eu não paguei insano, hein, véi. Construiu? Ela tá reconstruindo, véi. Olha lá. Caraca, véi. Eu vou avançar pra ver. 30 segundos. Pô, parece muito arcrash, só que é bem diferente. Vai, vai. 9, 8, 7. Construiu. Uau. Deixar dois humanos aqui. Beleza. Uh, escolha um pilar. Ninguém é capaz de suportar a tempestade sozinho. A rainha te oferece um pilar que estabelecerá a base da prosperidade da sua vila. Escolha com sabedoria, pois não será possível trocá-la. Puta merda. Você pode fazer capiteiro, produção simples, 50% mais rápido. A Academia Real quer um mapa detalhado da região e abastecerá quem estiver disposto a ajudar. Ganha 20 de junco e 20 de agira para cada clareira descoberta. Hum. Hum, não. Aqui, ó. Peraí. Vou entregar. Agora eu tenho que fazer o quê? Acampamento de cortadores de piedra. What the fuck? Ai, filha da mãe. E... Vou ver você. Cara, você vai ficar pra cá. Isso aqui assim, ó. Beleza. Por quê? Ó. Eu quero fazer isso aqui, ó. A areia é perigosa. Uh. Foda-se. Aí, deu muito cedo. Peraí. Muito cedo. Tá bom, tá bom, tá bom. Please. Deixa eu ver marcado. Ah, vai, é bosta. Escolha um projeto, tá. Sua fuma aumenta. Agora você pode escolher um dos projetos disponíveis que a rainha te oferece. Equipamento de colhedores de pedra, cara. O que que faz isso aqui? Colhedores de... Pedra. E as pedras, né? Né? As pedras. Deve ter pedra aqui. Aqui, ó. Ó. Eu vou fazer assim, ó. Beleza. Tá fazendo aqui. Eventos de clareira. Olha, tem eventos de clareira também. Estão coletando a comidinha. Tô coletando a madeira. Vou avançar aqui pra ver. Construindo aqui. Tá. Vamos colocar... Um. Dois humanos aqui. Caralho. Peraí, peraí. Cortar somente árvores marcadas. Evitar. Interessante. Ó. Esse aqui, ó. Ele faz tudo, ó. Porra. Caralho, véi. As pedras viram o bagulho. O que mais temos aqui? Olha, eles vão coletar tudo. Interessante. E que faz o quê? Tudo, mano. Top. Logo, logo vai abrir essa clareira aqui. É. Cadê o pessoal? E pau. E pau. E pau. E que concluiu. Olha. Mais uma conclusão. Acapamento de coletores. Outro, véi. O que é que concluiu? Cadê? Me... 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 Aqui? Ah. Você faz o quê? Peraí, peraí. Peraí. Ah. Acapamento de coletores. Vai catar fibra. Vigitais junco. Agora, cadê? Aqui no meio, ó. Ó. Aqui, ó. Eu acho. Hum. Tá. São dois desse bicho aqui? Ou dois humanos? Esse aqui vai me dar pedra, couro, ovo, grãos e argila. Caralho, véi. Ah. Vou pegar mais isso aqui, ó. Tá cheia aqui. Fazer mais moradia no caso, né, mano? Pipou. 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 Mais casinha pra vocês. Caralho, tem gente pra porra aqui, hein, véi? Coletar cinco fibra. Pois, mano. Interessante. Vai abrir essa clareira aqui e tá porra. Acampamento de heborista. Pausa. Você pode reconstruir. Ou, você pode pegar esse junco e esse bagulho. Agora vai investigar, né, mano? Vai se fuder. Eu quero reconstruir, mano. Porque... Esse aqui vai me dar coisa. E esse daqui vai me dar coisa. Eu tô numa ilhinha, véi. Ó. Caralho, véi. Logo, logo vai dar coisa pra caralho. Opa. O que que deu aqui? Calma aí. Deixa eu colocar ele normal aqui. Recompensas. O que que desbloqueou? Só for aumentar. Agora você pode escolher um dos projetos. Esse aqui? Oficina simples, véi. Boa. Caralho, véi. O que é isso aqui? Ai, paciência da rainha. Caralho, tem que ficar. Tira no rabo dela direto. Ó o sol. Mas a chuva não passa. Constrói aí. Tá, vai ficar. Vai, Lorde. Vai, Lorde. Tá, shake também? Tá. Acostei mais uma briga aqui, véi. Aqui é a zona dos povos, né? Aham. Tá fazendo o que? Caralho, ó. Esse bagulho é que bora. Tem quem? Dá pra colocar um aqui. Pronto. Vamos avançar. Quero destruir isso aqui também. Nenhum construtor disponível. Ó, faca. Ah, fila da mãe, véi. Tem no construtor. Vou tirar um cara aqui, ó. Tem três aqui. Vou tirar um cara aqui também. Opa. Cadê? Isso, construtor. Pra essa porra aí. Isso. Porra aí é foda. Tem mais gente aqui, mas... Não tá, né? Porque você pode mudar também, no caso, né? Eu posso pegar e mover pra... Pra cá. Ó. Simples, véi. Não tem segredo. Isso aqui? Olha. Faz o quê? Faz o quê? Toma aí. Deixa o outro construir ali. Constrói, porra. Constrói. Constrói. Construiu. É para a citadela. Ó. Ai, minha, né, véi. Ó, o pouquinho já subiu pra caralho, véi. Bora, pipou. O que que é isso aqui? Vamo aí. Mais ordens. Mano, que da hora, véi. Opa. Graça da rainha. Caralho. Coloquei umas coisas. Más coisas. Caralho. Escolhi um, véi. Fodeu. Construção específica para lagartos. Hum. Para humanos. Caralho, véi. Eu tenho muito humano, né? Então, vou fazer pra vir pra humano. Casa de humano. Põe um aqui. Um aqui. E, ó, tá aqui, ó. Tá legal? Falta o quê? Uau. Fui. Fui. A velha está protegida, mas aí dá um teste para suas habilidades. Caralho, véi. Nossa. Que que é isso, véi? Que que aconteceu? Que que aconteceu? Ah. Manter a disposição considerada passiva. Ah. E assim termina o demo, véi. Mano, joguinho bom. Espero que tenha gostado desse. Again. To storm. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal por inscrito e compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários o que você achou do jogo. E até a próxima com mais uma primeira impressão do Banzai. Falou.